Olá, esse é o Arquivo Vivo, comigo Renato Lombardi, e aqui, hoje, você vai saber a história de um bandido. Um bandido que simplesmente entrou pela literatura dos crimes policiais como se ele fosse um ídolo, mas não, ele era um assassino cruel, um homem realmente que matava para poder fugir, matava para poder roubar, mas um homem que inclusive teve até filme dele. Hoje eu vou falar do bandido da luz vermelha. Para o mais jovem, quem é bandido da luz vermelha? Você vai saber aqui, eu vou explicar para você quem foi bandido da luz vermelha. Para uma pessoa mais experiente, mais que soube exatamente na época quem era João Acasso Pereira da Costa, aqui você vai saber mais detalhes ainda da investigação e vai saber uma coisa muito interessante, vai saber a minha conversa com ele quando ele cumpriu 25 anos de prisão no sistema carcerário do estado de São Paulo. Vou contar para vocês o que ele me disse naquele dia em que eu entrevistei, cinco anos antes dele cumprir a pena definitiva de 30 anos. João Acasso Pereira da Costa, ele chegou a São Paulo com 25 anos, tentou um emprego, trabalhou um pouquinho, trabalhou mais um pouquinho, até que um dia encontrou um amigo na Praça da Sé e que esse amigo falou, ó, tá fazendo o quê? Ah, tô procurando um trabalho, porque eu não tenho uma profissão definida. Olha, eu vou, não é um dinheiro ali mais fácil, tá afim? E foi o que aconteceu, foi junto, eles foram lá e furtaram. Furtaram uma loja, Nova Florença de Abreu, no centro de São Paulo. Neste furto dessa loja, era uma loja de peças. João Acasso Pereira da Costa acabou furtando algumas coisas, entre elas uma lanterna. Olha que história, que gozado isso, que incrível isso. Como é que é a vida, né? O homem que pretendia seguir para uma profissão, mudar de vida de uma cidade pequena de Santa Catarina, chegou em São Paulo, a primeira coisa que ele fez, fez uns pequenos trabalhos e depois entrou para o furto. Mas roubou, mas levou a gente, vamos perguntar assim, assim, mas o que tem a ver essa lanterna vermelha? Tem a ver tudo, porque a lanterna vermelha depois deu exatamente o apelido para ele, o bandido da luz vermelha. Por quê? Quando ele assaltava, ele levava a lanterna e o facho da lanterna era vermelho, não era um vermelhão forte, mas ele vivia porque ele sempre assaltava à noite e de madrugada. Ele discutia, quando ele criava problemas, o que fazia o diretor da cadeia? Não transferia ele de cadeia, mandava ele para o manicômio judiciário de Franco da Rocha. Ali dava umas injeções nele, o chamado Sossega Leão, aí ele se acalmava e o médico dizia, olha, preciso voltar porque aqui não dava mais. Ele voltava. E ele frequentou, ficou muito tempo, na casa de detenção de São Paulo, no bairro do Carandiru, que foi implodida, e na penitenciária do Estado. Hoje é uma penitenciária feminina. Quando ele completou 25 anos na cadeia, depois de passar por diversas cadeias no Estado de São Paulo, eu trabalhava no jornal e eu resolvi, eu tinha coberto, eu era foca, era novinho quando ele foi preso. Então eu acompanhava os grandes jornalistas na época e sobrava só um pouquinho para eu cobrir, porque o resto, quem cobria eram as pessoas que tinham muitos nomes, tinha muito nome na imprensa, na mídia. E aí eu lembrei do João, do Pandela Luz Vermelha e resolvi entrevistá-lo. Mandei um pedido, o jornal mandou um pedido para o juiz corregedor dos presídios, ele foi consultado, ele estava nessa época na penitenciária do Estado, hoje é a penitenciária para a feminina São Paulo, no bairro do Carandiru, ao lado da antiga caseteção que foi implodida. Eu lembro como se fosse hoje. Eu carregava um gravador imenso, além do jornal, eu também trabalhava na rádio ao mesmo tempo. E aí eu entrei numa sala do presídio pequena, tinha nessa sala uma pequena mesa, duas cadeiras, um vaso pequeno com uma florzinha verde, era uma flor verde, ele sentou-se e nós começamos a conversar. Lembramos como se fosse hoje, ele tinha umas falhas no dente, não existe no sistema penitenciário serviço odontológico, isso é piada, não tem até hoje, só tem para quem tem dinheiro, quem tem dinheiro sai até do presídio para tratar dos dentes, o resto não tem nada. Então ele tinha problemas, tinha umas falhas assim, nos dele faltavam dois dentes na frente. Comecei a conversar com ele, contar a história e ele começou a me contar que, porque ele estava há 25 anos fechado, ele não conhecia o metrô, ele não conhecia nada do que tinha acontecido nos últimos 25 anos, porque ele não lia nada, ele não fazia parte de grupo nenhum, ninguém, como ele era um sujeito diferente, revoltado, ninguém, os presos têm grupos, não, ele não fazia parte de grupo nenhum, ele era sozinho e tinha sido abandonado pelo irmão que morava em Santa Catarina, ele só tinha um irmão e esse irmão nunca mais o procurou, ele não tinha visita, não tinha nada, nem de mulher ele tinha visita, porque os presos têm visitas, visitas íntimas, ele não tinha nem mulher, nada. Aí eu conversei com ele e falei, mas quem é teu amigo aqui na cadeia? Aí ele falou assim, meu amigo, ele vai passar daqui um pouquinho, você vai ver. Aí começou a cantar um hino evangélico e falou para mim assim, esse meu amigo, ele vai balançar, a florzinha que tinha, ele falou, vai balançar a planta, você vai ver, a hora que ele chegar, ele vai balançar a planta. Claro que a planta não balançou. Eu fiquei conversando com ele durante duas horas, me despedi e na última pergunta que eu fiz, falei, o que você tem vontade? Ele falou, eu tenho vontade de comer coco fresco, que eu comia na Praça da Sé, eu ia lá vender minhas joias, coco fresco e tomar refrigerante. Foi isso que ele me disse mais nada. Aí me despedi, fui embora, eu fiz uma reportagem sobre isso no jornal, contando em 25 anos, o que tinha acontecido no mundo, o que tinha mudado no mundo, as principais coisas que tinham mudado no país, que ele simplesmente não sabia nada, ignorava nada, nada, nada. Tinha o metrô, ele não sabia do metrô. A Sé que ele frequentava, ela se juntou ali com a Praça Clóvis, onde tem as grandes estações do metrô, no Cé, não é que é entroncamento entre a zona sul, para a zona leste, para a zona oeste, ele não conhecia nada. Mas olha, eu percebi que ele não, ele não, ele não era uma pessoa normal, claro que não era uma pessoa normal. E depois da matéria, o diretor do presídio me ligou, falou assim, ó, no dia seguinte, falou pra mim a tarde, Renato, por favor, não dá pra você falar pra parar, porque entupiram, olha, vejam só, gente, entupiram o presídio com coco fresco e refrigerante, mandaram pra lá, pra ele. Isso com 25 anos e ele de cadeia. Quando ele completou 30 anos na prisão, eu fui entrevistar um promotor, e o promotor falou, ah, não, eu, ele tá rápido a sair. Falei, olha, quem sou eu pra dizer alguma coisa. Eu sou médico, eu sou jornalista, mas esse homem, se ele sair, ele ou mata ou morre em pouco tempo, porque ele, ele não tem condição nenhuma. Mas enfim. João Macásio Pereira da Costa foi liberado pela justiça, depois de 30 anos de prisão, ele cumpriu 30 anos, aqui ninguém fica mais que 30, mudaram recentemente pra 40, mas ainda não aplicaram. E ele saiu. Saiu, a mídia o abraçou, o levaram, teve programa policial, o levaram pra comprar roupa, o levaram pra restaurante, pra entrevistas, fizeram tudo, tudo, tudo. Aí quando acabou todo aquele glamour da saída do bandido à luz vermelha, ele ficou sozinho. Ele não tinha pra onde ir. O irmão o abrigou. O irmão falou, venha pra, pra, pra Santa Catarina. E ele foi pra Santa Catarina. Ele foi pra Santa Catarina, teve um, teve um, 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 um emissor de televisão que pagou a passagem, o acompanhou, fez aquela coisa toda e ele ficou na casa do irmão, até que ele, gente, ele, ele era uma pessoa que não tinha condição nenhuma de ficar em liberdade. Confesso isso. E não sou médico, mas qualquer médico que se fizesse um exame criminológico nele, um psiquiatra, um psicólogo, ele ia ver que ele não tinha condição. E ele tentou matar o irmão e a cunhada. Aí botou, foi botar, colocaram pra fora. Botaram pra fora e em janeiro de 1998, um amigo do irmão do Luz Vermelha o abrigou. Falou, não, vem cá, fica na minha casa. Aí teve um dia lá que ele surtou, claro que surtou, que ele ia surtar, pegou uma faca e tentou matar a mulher desse amigo do irmão que tinha, levado ele pra casa. E aí, esse amigo pegou uma espingada. Matou João Acácio Pereira da Costa. Esta é a história do Luz Vermelha. É uma história incrível, virou filme. Aqui, temos um cineasta chamado Rogério Sganzerla, que fez um filme dele. Mas, gente, ele pode ter sido tudo na vida, de jeito meio bonito, romântico, mas ele era um assassino frio, cruel, calculista e que matou pessoas, estuprou pessoas. Gente como ele deveria continuar na cadeia, porque, além de tudo, não que cumpriu, quem cumpriu e merece sair. Além de tudo, ele não tinha nenhuma condição psíquica de ficar emigradável. Nós ficamos por aqui. Aqui é o Arquivo Vido.